Música 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 Sheila, se eu estiver assistindo isso Eu queria te dar um amigo Ela está sendo atacada E a gente precisa fazer ajuda, por favor E esse negócio Vai atacar Que a cidade Por favor, por favor, me ajuda Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda Sheila Nós expressamos A individualidade Do monstro E essa foi a nossa Terceira vez Não, 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 não E ele vai nos mandar pra E a E a princesa Lina vai nos mandar pra Câmara Soitora de Forgamento Por favor Sheila Se estiver Assistindo isso Por favor Deixa Por favor, não 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 Conta pra suas amigas, por favor A Ah Aaaaaah!